Menor infrator. E olha gente, um motorista passou um sufoco, um sufoco na manhã de hoje, a caminho do trabalho. Olha só o que aconteceu. O carro que ele estava, com uma passageira, pegou fogo, gente. Eles perceberam as chamas na parte traseira do veículo, tentaram apagar o incêndio com o extintor, mas não conseguiram. Meu Deus do céu! Os corpos de bombeiros acionados, utilizaram cerca de 2.500 litros de água para combater o incêndio. Infelizmente, consumiu totalmente esse veículo. Motorista e passageira não se feriram. E não é um carro velho não, gente. É um carro novo. Mas infelizmente, pode ter acontecido aí uma panha elétrica, esquentou muitas vezes as rodas e daí vai. É preciso tomar muito cuidado, você que anda aí no seu carro, ficar atento aos sinais, às luzes que acendem no painel. Não ignorar. Acendeu a luz, meu amigo? Procure logo, imediatamente, para fazer aí o reparo. Porque às vezes você vê uma luz acesa lá no painel, você não sabe o que é. Não, está andando direitinho e daqui a pouco acontece. Eu não sei se foi o caso aí desse cidadão, mas a gente fica aqui passando essas informações. Eu digo isso porque eu já trabalhei como mecânico também, por isso que me chamam de melado de graxa, viu, Márcio? É, não é por causa do broso não, é porque é melado de graxa mesmo, viu? Mas é, gente. É preciso tomar muito cuidado, viu, gente? Para você não ser surpreendido. Aí eu fico pensando aqui na situação aí do cidadão, né? Possivelmente trabalhando, cara. Aí tem um prejuízo desse. Se não tiver um seguro, pronto. Já era, né? E olha, uma cratera se abriu no asfalto há mais de um mês.